E agora, atenção, que no quadro da palavra da diretoria nós vamos ouvir a secretária-geral, Tânia Machado de Saio, que ela tem para dizer para você, é muito importante. Há muito tempo, os advogados estão reclamando dos levantamentos judiciais, que demora muito, os bancos são extremamente burocratas, e isso faz com que o advogado sempre procurasse a ordem e nos pedisse uma atuação efetiva. Bom, desde a primeira gestão do Julião, que nós estamos tentando resolver esse problema, conversando com gerentes de banco, enfim, tomando todas as medidas necessárias para agilizar o procedimento. Esse ano, desde janeiro, nós temos em contato, mantido contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando essa implantação aqui para Santos, que nós somos 8 mil advogados. E, efetivamente, quando o Corregedor veio aqui a visitar a nossa cidade, que foi no mês de agosto, o doutor Geraldo Pinheiro Franco, eu insisti com ele, eu estava com a doutora Maria Lúcia Roubala, nossa vice-presidente, Paulo, e eu insisti com ele que desse prioridade a Santos, que, afinal de contas, nós somos 8 mil advogados, como já disse. A promessa era, até o fim do ano, instalar esse levantamento eletrônico, que são aquilo que o advogado recebe, às vezes, a título de honorários, de contrato, os precatórios que são pagos pelo Estado. Tudo isso é depósito judicial, que a gente faz mediante uma autorização do juiz e com um levantamento, uma guia de levantamento. Medida extremamente burocrata. Pela nossa felicidade, pela alegria nossa, eu quero agradecer de público aqui, viu, doutor Geraldo, muito obrigada. Agora, em setembro, está implantado. Eu já levantei. Olha só. Hoje em outubro, né? Então, em setembro implantaram. Hoje é dia 2, nós já levantei. Olha o modelo, o colega acessa o site do TJ, pela formulário, tem as explicações. É desburocratizado totalmente, cai na sua conta, certo? Eu já tive essa feliz experiência, viu, Paulo? E quero lembrar mais uma coisa. Os cartorários estão sendo atualizados sobre esse novo procedimento e é para toda a baixada. A gente tem contato com outros cartórios, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cobatão, e está implantado em toda a nossa região. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Geraldo. É mais uma conquista da diretoria da subseção da OAB Santos, que a gente faz tudo para poder atender o colega advogado. A Tânia Machado de Sá, ela é a secretária-geral da diretoria da subseção OAB de Santos e é também a diretora de ética e prerrogativa. Boa sorte nas próximas iniciativas também. Obrigada, Paulo. Seja muito bem-vindo, viu?